Música 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 Abre Vou esperar a leitinha Música Bom, bom, bom Eu vou esperar a leitinha Música Deixa eu filmar aqui Música Agora tu vai ver esse aqui. 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 Vamos ver esse aqui. É um unicórnio. Eu veria tanto essa. Agora eu vou ver mais. Uau, que legal. Agora eu vou ver. Eu vou ver. Essa mochila dá pra ir pra escola? Pra ir pra escola mesmo que eu comprei. Eu gostei. Ó, tem onde colocar a garrafinha de água. Olha, eu queria. Ela é brilhante. Eu gostei. Eu gostei. E aí, mamãe. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei.